Protesto no bairro do Arruda. Familiares e vizinhos do bombeiro hidráulico que morreu ao ser atingido por uma bala perdida pediram agilidade nas investigações. O caso aconteceu na semana passada, quando policiais militares perseguiram dois homens que brigavam por um ponto comercial. Familiares e amigos colaram cartazes nos muros das casas. Com bolas brancas e camisas estampadas com a foto de Beto, eles se reuniram no local exato onde tudo aconteceu. A esquina da Rua das Moças com a Carlos Alberto Barbosa no Arruda. Todos querem a resposta para apenas uma pergunta. Quem fez os disparos que mataram o bombeiro hidráulico? Cadê a bala que matou Beto? Não foi para a perícia lá? Não levaram o corpo? Quer dizer que ele sabe de onde saiu a bala. Mas ninguém fala nada. Há anos atrás aconteceu com a minha mãe, uma correria que teve lá na frente e minha mãe levou uma bala nas costas. Pela misericórdia de Cristo, ela hoje está viva. E a família está aqui chorando pela morte desse homem. Trabalhador! O que sabem até agora é que na noite da última quarta-feira, Paulo Roberto Ferreira, de 38 anos, foi baleado no peito e na virilha. Os tiros foram disparados durante uma perseguição policial a dois homens que disputavam entre si um ponto comercial ali perto. Cunhado de Beto, Gildo estava com ele quando os policiais militares o socorreram para o hospital da restauração. É um momento que é difícil de esquecer, porque as últimas palavras dele foram comigo. Ele pedia dizer a mim que não queria morrer. Um dia depois do crime, a polícia militar emitiu uma nota, em que esclareceu que além de Beto, uma outra pessoa também foi baleada na ação no braço. Essa pessoa foi atendida e não corre risco de morte e teria contado aos policiais onde estavam os dois homens envolvidos na troca de tiros. De acordo com a PM, esses dois homens já foram presos. A polícia também esclarece que não tem como dizer ainda de onde partiram os disparos. E para isso, vai ser preciso a análise da perícia. Até agora a gente não sabe de nada não. A gente está aguardando que a polícia faça o trabalho dela, certo? Eu acredito sim na polícia, eu acredito sim. Quem socorreu, Beto, foi a polícia, entendeu? Então, vamos deixar a polícia trabalhar, né? E vamos aguardar. Mas a gente quer a verdade. O caso está sendo investigado pelo delegado Paulo Dias.